Bom, a gente volta a falar sobre a política, o destaque, o senador Alessandro Vieira se filiou ontem ao PSDB e já foi alçado como pré-candidato ao governo de Sergipe, o senador conversa conosco nesta edição do Jornal da Manhã. Senador, muito bem-vindo, como sempre, obrigado por atender a entrevista aqui da Jovem Pan. Como vai? Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Bom, senador, o senhor no ano passado chegou a cogitar, ou pelo menos o nome do senhor, né, foi cogitado a presença da República, uma pré-candidatura, mas o senhor deixou o seu partido e agora é possível que concorra ao governo do seu Estado. Quais são esses próximos passos? O que é fundamental para que essa candidatura do senhor seja viabilizada? Durante os últimos meses a gente teve, como pré-candidato à presidência da República, pelo Cidadania, uma decisão do Diretório Nacional, da Executiva Nacional do Partido. Essa situação mudou, eu deixei o Cidadania por conta de uma discordância com o processo de governança do partido, nenhum tipo de crítica à parte ética, à parte política, a questão da permanência do Roberto Freire por quase 34 anos como presidente, que me parece que não é o melhor para o partido, nem para a política, e parto para uma nova missão junto ao PSDB. Estamos juntos com a Federação do Cidadania, mas o PSDB já tem candidato, o candidato é João Dória, governador de São Paulo, e isso deve ser respeitado. Eu acredito na política feita com respeito às regras e aos acordos. Nesse evento de filiação você teve uma manifestação do presidente nacional, do Naraújo, do próprio governador João Dória, no sentido de uma candidatura em Sergipe, mas isso vai ser decidido lá no Estado, juntamente com a base, com os parlamentares que integram o nosso grupo político. A gente não vai fazer nenhum tipo de tomada de decisão partindo de Brasília para Sergipe. As decisões seriam com a tomada de decisão. Certo. Senador, por que o senhor desistiu da candidatura à presidência? O que o senhor acha que o candidato que vai figurar na terceira via precisa ter para se diferenciar, para chamar a atenção entre os dois principais candidatos? No caso, João Dória, precisaria fazer o que para conseguir subir nas pesquisas e chegar com mais chances em outubro? Não aconteceu exatamente com a desistência da candidatura. Na verdade, as condições políticas se desfizeram. Você teve a Federação PSDB Cidadania, que tornou inviável a manutenção da candidatura pelo Cidadania. O candidato da chamada terceira via vai ter que vencer a barreira da rejeição, mas principalmente agora, e os partidos começam a fazer esse exercício, ter a humildade, a disponibilidade de compor, de encontrar um nome de consenso que possa concentrar as energias dos principais partidos, o tempo e os recursos para conversar com os brasileiros e representar uma alternativa. Eu tenho defendido que o mais importante é você informar o eleitor, mostrar os problemas que estão acontecendo, as dificuldades que acontecem neste governo e o que aconteceram nos governos passados e quais são as soluções práticas, concretas, como é que você pode mudar o Brasil para melhor e confiar nesse eleitor para tomar a decisão certa. Senador Alessandro Vera, na primeira resposta do senhor, o senhor já deixou claro que a decisão do PSDB das prévias precisa ser respeitada, porque há um esforço, até mesmo de alguns integrantes do PSDB, como o Maestro Neves, que vem defendendo o não cumprimento, na verdade, dessas prévias e até o próprio governador do Rio Grande do Sul ser alçado candidato e não João Dória por causa do desempenho dele nessas pesquisas há meses ainda da eleição. Como é que o senhor vai trabalhar dentro do PSDB para evitar uma possível manobra como essa? Porque os governadores precisam decidir logo se vão deixar os cargos para concorrer a outras agas, no caso, a presidência da República, né? Eu tenho todo o respeito e uma excelente relação com a doada. O doada é um grande governador do Estado do Rio Grande do Sul, mas aconteceu todo um processo de escolha de candidatura dentro do partido. Quando você começa a tentar mudar as regras a cada momento para atender o interesse pessoal, particular, ou mesmo de grupos políticos, você fragiliza a política como um todo. E não deve ser assim. É claro que o próprio João Dória já manifestou o seu interesse na composição, na construção da candidatura competitiva, e isso passa, eventualmente, por abrir mão do seu projeto pessoal. Ele mesmo já verbalizou isso com toda a humildade e coerência. Mas esse processo vai acontecer mais adiante. O processo interno do PSDB me parece que já foi encerrado. E a gente tem que saber superar as etapas e dar continuidade ao processo. Todos são bons quadros. Os governos de São Paulo e do Rio Grande do Sul são governos muito bem avaliados. E é importante comunicar isso como uma forma de atuação política, sem essas vaidades pessoais, ocupando tanto espaço no centro da discussão. E o que levou o senhor, senador, a querer mudar de partido? O PSDB deve fazer novas alianças agora, nos próximos dias? As federações, como o senhor tem visto essas uniões? Eu, particularmente, me posicionei contrário às federações na forma como a gente tem hoje. Você tem pouco tempo para fazer as regras. E isso gera um desafio, não na esfera nacional ou mesmo na estadual, mas um desafio na esfera municipal. Porque as federações valem por quatro anos. E se eu não tiver boas regras, eu posso inibir a renovação lá na base, lá no município, cristalizando uma situação de hoje para as eleições que aconteceram em 2024. Mas isso foi superado. A cidadania votou e aprovou a federação, o PSDB, da mesma forma. E é como eu disse na resposta anterior, você tem que aprender a respeitar a democracia, respeitar as regras e os acordos. Se a gente fez uma discussão e votou, agora é implementar isso. E eu acredito que vai ser necessário. A saída da cidadania, ela se dá exclusivamente pela discordância com o processo eleitoral interno da cidadania. Nada a ver com princípios, com ética, ou mesmo com as posições políticas do partido. Nós continuamos com a mesma coerência. São partidos que vêm votando de forma muito parecida no Congresso nos últimos dois, três anos. Senador, para quem não acompanha a política interna no seu estado, em Sergipe, o que o senhor vai encontrar lá na disputa ao governo de São Paulo? Quais são os adversários? Como é que vai ser a campanha do senhor? A gente vai ter que primeiro ouvir da base se é essa a missão que nós vamos receber, se é esse o interesse. Eu procuro sempre entender a política como atividade de grupo, não como atividade individual. Hoje, Sergipe já tem um candidato apresentado pelo grupo do governo, um grupo que está no poder já há muito tempo, mais de duas décadas, que é o deputado federal Fábio Tidiere, do PSD. E já temos a candidatura lançada do PT, o senador Rogério Carvalho. Esses são os nomes já postos pelos seus partidos, com decisão formalizada. Temos mais um ou dois nomes. E esse processo deve ser um processo basicamente de nomes ligados à base de governo, nomes do PT, do PSD, e um nome de oposição que deve partir do nosso grupo. Recentemente, o ex-presidente Lula criticou o Congresso, disse que é o pior da história, e também a gente acompanha sempre o atual governo fazendo algumas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Como o senhor analisa essas instituições? Elas precisariam de mudanças? E como o senhor avalia a participação do senhor na CPI da Covid-19? O governador João Doria chegou a comentar uma admiração pelo senhor, pela conduta do senhor durante a comissão, os trabalhos da comissão. Eu acredito que Congresso, Executivo, Judiciário merecem reparos. Eu acho que o brasileiro consciente sabe que nós temos falhas de atuação nos três poderes. E essas falhas só podem ser corrigidas democraticamente pelo voto e pela legislação. É assim que a gente tem que atuar. E eu tenho tentado, ao longo desses três anos, fazer o meu papel como senador da República. A CPI da Covid foi um marco importante porque ele pôde a visibilidade para problemas que são muito claros nesse governo. A falta de uma gestão técnica, a interferência de lobistas, a interferência de interesses menores, um desrespeito à ciência. Então, foi um papel importante. Eu procurei garantir o máximo de equilíbrio, de racionalidade. É o meu jeito de trabalhar dentro e fora da política. Eu acho que não se faz um bom trabalho com fígado, com agressão, com ofensas. Você tem que ter consistência no que você faz, explicar para as pessoas, respeitar as pessoas, especialmente o eleitor. que é quem financia isso tudo, no final das contas. E acho que a gente cumpriu um bom papel. É claro que os problemas permanecem em outros setores. Até agora, recentemente, dois, três dias, no escândalo da educação, novamente, interferência de lobistas, que é a liberação de recursos, fora dos critérios técnicos que a Constituição exige. Ele não pode considerar isso normal. Mas, talvez, um dos grandes problemas do Brasil é que ele começou a se acostumar com as coisas absurdas. Mas, considerar normal o Supremo mudar de ideia com relação a condenados, considerar normal você ter uma gestão que não respeita a ciência, considerar normal o uso de recursos com base no orçamento secreto, não é normal. É antidemocrático, sinaliza para a ineficiência e para a corrupção e tem que ser modificado. E só com a consciência da eleitora que ainda muda isso. Senador, só mais uma questão. Falando sobre os trabalhos do Senado, é um ano eleitoral, toda vez é a mesma discussão de que, em ano eleitoral, o Congresso Nacional acaba não aprovando absolutamente nada. E eu cito, por exemplo, a reforma tributária, que há anos está parada no Congresso, alguma coisa se avançou. O próprio Senado, pela CCJ, voltou a discutir essa questão há uma, duas semanas. Mas eu pergunto, há algum espaço, alguma chance de uma proposta como essa ser aprovada nesse ano? Eu não acredito na aprovação pela complexidade do tempo, nem tanto a questão eleitoral. A falha não aconteceu agora, não está acontecendo agora em 2022. A falha foi nos dois anos anteriores. Nós tínhamos tempo para fazer essa discussão, para ouvir o Brasil, uma reforma tributária tem que ouvir a sociedade, o setor produtivo, os Estados, e aí ter um texto de maior consistência. O senador Alberto Rocha tem feito um grande esforço e avançou muito no seu texto. Mas tenho a convicção de que não será possível ter aprovação do Congresso como um todo. Talvez até uma votação no Senado. Mas no Congresso, até os deputados, eu não acredito que vai acontecer. E para encerrar rapidamente, senador, o senhor acredita no processo das urnas, confia no processo eleitoral, como acha que deve ser o trabalho do TSE neste ano, combatendo, inclusive, as chamadas fake news, desinformação? Sim, eu confio no sistema eleitoral brasileiro. Nós não temos nenhuma denúncia consistente de fraude, de falha. você tem uma desinformação muito grande nas redes sociais, ela não se sustenta na vida real. Esses políticos todos que estão aí, inclusive Jair Bolsonaro, foram eleitos através desse sistema de urnas eletrônicas e nunca se teve qualquer tipo de denúncia relevante. A gente não pode permitir que a desinformação supere a realidade. A realidade é que o Brasil tem um sistema eleitoral confiável, robusto, que funciona bem há muito tempo e que deve continuar funcionando bem. agora ainda mais fiscalizado com a participação de outras entidades na fiscalização e na transparência. A transparência é o meu remédio. Senador Alessandro Vera, agora afiliado ao PSDB, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Um abraço, boa semana. Um abraço.